Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Que bom que você está aqui comigo agora. Fico feliz pelo reconhecimento de sempre você estar me acompanhando. Às vezes eu falo um pouco bravo, mas é porque a gente às vezes só aprende se a gente mostrar realmente a seriedade daquele tema. Não tem como eu falar para você de açúcar refinado, dizendo que você pode usar um pouquinho. Você tem que abandonar ele. Tem que ser 100 razões científicas para deixar o consumo dessa droga do inferno que causa um monte de doença, inclusive o câncer. Aí eu vou dizer para você, diminui o açúcar refinado. Não posso fazer isso. Hoje eu vou ler uma coisa muito espiritual, por sinal. É muito profunda, científica. Porém eu quero que você, se não puder assistir agora, se organize para assistir depois. Porque você não pode assistir correndo esse vídeo, essa leitura que eu vou fazer agora. Você tem que meditar em cada palavra, tá bom? Eu vou falar sobre o plano original de Deus para a alimentação dos seres humanos. E aqui eu vou partir para uma linha bem séria. Eu quero que você preste atenção. Me acompanhe aqui na leitura, tá bom? Atenção aí. Deus, o Criador, do seu alto e sublime trono, observa seus filhos um por um. Sabe a rua e o bairro onde mora cada um deles. Conhece e entende a todos individualmente. Criou todos nós com um único propósito. Viver de uma forma saudável e abundante. Não estamos vivendo nem um terço do que o primeiro casal viveu nessa terra. O primeiro casal se comunicava com a natureza. Tinha uma visão aguçada e a pele em tom robusto. Eles refletiam um vigor total. Mas, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Está escrito assim. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, servosão para mantimento. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Ao deixar o Éden para ganhar a substância lavrando a terra sobre a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por Deus, nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos alimentos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. A saúde é um tesouro, e de todas as posses temporais a mais preciosa. Riqueza, cultura e honra são adquiridas ao elevado preço da perda do vigor da saúde. Nada disso pode assegurar a felicidade se lhe falta saúde. Deus criou leis que governam nossa Constituição, e essas leis que Ele pôs em nosso ser são divinas. E para cada transgressão está fixada uma penalidade, que cedo ou tarde será executada. A maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Eles parecem diferentes no que respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços. E quando quebrados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só que existe é aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Olha que bacana, né? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício físico ao ar livre, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios da natureza. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e, de maneira a aplicá-los, olha só, os médicos aconselham muitas vezes o inválido a viajar para o estrangeiro, ir a alguma fonte de água super mineral, ou atravessar o oceano a fim de readquirir sua saúde. Quando nove casos de dez, olha só, se essas pessoas comessem com temperança e se empenhassem em exercício saudável com o espírito animoso, restaurar-se-iam e economizariam tempo e dinheiro. Exercício e farto, abundante uso de ar livre e da luz solar, bênçãos por Deus a todos dadas, dariam em muitos casos vida e vigor aos que esqueléticos inválidos são agora. O plano de Deus é que o original do homem é exatamente esse. E muito do que se ensina hoje, só droga a pessoa, só leva ela muito para além, distante da sua cura. Nenhum vírus nosso tem o objetivo de suprir qualquer ideia médica ou de qualquer profissional de saúde, porém, qualquer médico ou qualquer outro profissional de saúde que não levar a pessoa a seguir o que nós falamos aqui acima, ela está longe do plano de Deus, da arte e da cura. Deus abençoe a todos, fique com Deus e para nos acompanhar nas redes sociais, acompanhe aí o vídeo segundo por segundo. Deixa eu falar um pouco para você rapidamente do nosso trabalho. Para me encontrar nas redes sociais, digita aí, palestrante Thiago Rocha. Agora, se você quer ter todo esse conhecimento na sua casa, eu preparei um manual de tratamentos naturais, o livro Curas Extraordinárias. Ele tem um índice de enfermidades, você procura doença, acha o tratamento na página indicada, desde uma gastrite até um tratamento para obesidade. São mais de 220 tratamentos naturais. Digita aí, Curas Extraordinárias. Mas atenção agora, no meu site ou pelo WhatsApp, você consegue até 40% mais barato. Site www.palestrantetiagorrocha.com.br WhatsApp da nossa equipe, 489-9958-2341.